Olá pessoal, meu nome é Adolfo Neto, professor da UTF-PR e hoje eu vou falar sobre isso aqui. É, em primeiro lugar eu vou falar sobre a Alistir Brasil, mas a Alistir Brasil ainda tem um pouco mais de tempo, ainda não saiu toda a programação, vai ser de 27 a 28 de novembro, mas o que eu realmente quero falar é isso aqui, que está aparecendo aqui neste tweet, que é a Code Bean América, vai acontecer de 3 a 5 de novembro de 2021, vai ser uma data, data não, a data é boa também, porque já pensou se fosse no dia 2, né, dia 2 é feriado, quer dizer, para alguns é até melhor, né, porque não precisa liberação do trabalho, mas para mim sempre é melhor dia útil. Então vai acontecer de 3, então primeiro dia útil, depois do feriado de 2 de novembro, a 5, então isso aqui é, se não me engano, eu sempre tenho que olhar o calendário para ter certeza, mas se não me engano é quarta, quinta e sexta, vamos ver aqui, ó, 2 de novembro é terça, quarta, quinta e sexta. E a Alda Rocha vai ser Keynote Speaker, por que eu estou mostrando isso aqui? Porque tem um código aqui de 20% de desconto, é, eu sei que o preço do ingresso, né, o investimento que você precisa fazer para participar da Code Bean é salgado para a gente que recebe em real. Mas vamos ver aqui se vale a pena, então aqui, ó, Code Bean América, 3 a 5 de novembro, falta 11 dias, 18 horas e 33 minutos, aqui tem o valor do ingresso, vamos ver quanto é que está, eu não lembro, eu vou participar da Code Bean como voluntário, eu me ofereci como voluntário, e eu vou participar sem custos, eu sei que vão ter outras pessoas que vão participar com a bolsa que, acho que a Erlang Solutions dá também, a Erlang Ecosystem Foundation, mas veja aqui que é 159, a conferência completa. Vai ser virtual, obviamente, e eles vão usar uma plataforma que eu gosto muito, que é a Uva, 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 W-H-O-V-A.com. Deixa eu ver se eu mostro aqui um exemplo da Uva, a Code Bean sempre usa essas, essa Uva aqui. Isso aqui foi da Code Bean Brasil. Então, o legal é que vocês vão ver que tem muita coisa em paralelo, mas depois você pode vir aqui e assistir as coisas que aconteceram em paralelo. Então, isso aqui foi a palestra do Eric Schoen, da Code Bean Brasil. Então, vamos ver um pouco mais aqui sobre a programação. Eles até pensaram, talvez, fazer híbrido, mas acabou sendo virtual. Aqui os temas, aqui os palestrantes. Vai ter Kim Wilton, Peter Álvaro, Boyd Moulter, Alda Rocha, Chris Kifley, Amos King e Ana Nisberg, que são os keynote, os palestrantes principais. E deixa eu só desligar aqui meu celular. E aqui, vários. Então, olha, entre os palestrantes principais, tem uma brasileira, Alda Rocha. E aqui, entre as pessoas que submeteram palestra e vão falar. Também tem aqui Cristine Guadeloupe, co-host do Alixeira em Foco. Muito legal, acho que vai ser a primeira participação dela em uma conferência internacional. Aprendendo Alixeira e OTP através do Live View. Imperdível isso aqui. Victor Caciquinho e William Frentz, eles vão falar, vão dividir uma palestra, usando o Neo4j e a BIM para avaliar a proficiência de estudantes. William Frentz está no próximo episódio do Alixeira em Foco. Quem mais? Então, até agora foram três brasileiros. Esse aqui eu não sei se é brasileiro, não sei realmente. É que me falaram que tem mais um. Eu contei sete e me falaram que tem mais um ou mais uma. José Valim, o criador da linguagem, ele vai participar do Ask Me Anything About Alixeira. Pergunte-me qualquer coisa sobre Alixeira. Então, é o quarto brasileiro, ou a quarta pessoa brasileira. A Raquel Curioso, que trabalha na Erlang Solutions, e foi entrevistada lá no Alixeira em Foco, vai participar de um Fireside Chat, on how to grow your local community, como criar uma comunidade local. Se não me engano, isso aqui vai ser em português. Deixa eu ver se, abrindo aqui o link, aparece informação. Eu sei que vai ter um evento em inglês. Essa será uma conversa em português. Então, a Raquel Curioso, Joel Jucá, lá do Alô de Ceará, o Renan Milhouse-Ranelli, que vai ser entrevistado futuramente pelo Alixeira em Foco. Então, eles vão fazer esse evento em português. Aqui o Joel Jucá, o Renan, a Laura Castro, o Burro Benavides e outros aqui, olha, vão fazer uma parte do evento, uma atividade do evento em espanhol. Panel Discussion on Beamers Modern Life O, La Vida Moderna de um Bimmer, Manuel Rubio, Laura Castro, o Burro Benavides, Anayeli Malvaez, Raul Chosa e Carlos Gilmar. Carlos Gilmar é aquele rapaz que faz uns desenhos bem bonitos dos eventos. O Burro Benavides eu já entrevistei no meu podcast, está lá no meu canal. Laura Castro deu painel, deu um painel, não, deu uma palestra, que está lá no meu canal também. Não nesse canal, no meu canal em inglês. O Burro ainda na época eu misturava aqui no meu canal, mas se vocês colocarem em Burro e Laura, vocês vão acabar encontrando. Quem mais? Aqui é o Carlos, esse é o Carlos Gilmar. A Sofie de Benedetto, que faz parte com a gente lá do Alixir Chat. Quem mais? O Robert Verdin, co-criador da linguagem. O Pierre, que ele inventou esse Grispe aqui. Mariano Guerra. Enfim, a programação está muito boa. O horário aqui, olha, começa às nove da manhã e termina às um e quarenta. O que para a gente aqui no horário de Brasília, aí vai depender da parte do Brasil que você está, vai ser de uma hora da tarde às cinco e quarenta. Que é um horário ótimo para mim, porque é metade de um dia e fica bem bom para mim, especificamente. Até porque na quinta-feira, por exemplo, que é esse dia aqui, eu tenho aula de manhã, então não vai atrapalhar a minha aula. Aqui, aqui no outro, de Queen Wilton. Deixa eu ver onde estão os brasileiros aqui. A Sofie de Benedetto vai estar aqui nessa discussão sobre troca de mensagens. O keynote do Peter Álvaro. Aqui a conversa em espanhol. Isso na quinta-feira, né? Aqui a conversa em português, com Raquel, Joel e Renan. Aqui a palestra do Victor Caciquinho e do William Frantz. E no terceiro dia, keynote da Alda Rocha. Alda Rocha abrindo aqui para quem? Para o José Valim. E logo depois a Cristine Guadeloupe. E eu achava que ia ter alguma coisa em paralelo com duas atividades com brasileiros, mas eu acho que mudaram ou não. Então, não sei. Mas está ok. Maravilha. Então, na sexta-feira, uma da tarde, Alda Rocha. Um e cinquenta e cinco, José Valim. E duas e meia, Cristine Guadeloupe. Depois o Sean Cribs. Aí é aquilo. Eu sempre fico em dúvida, como eu não sou uma pessoa que trabalha especificamente com isso. Nem sempre eu sei escolher o que vai ser mais interessante para mim. mas eu escolho um. Depois, se você quiser, você pode ver a gravação. Às vezes, eu não sei como é a Codebeam América, mas a Codebeam Brasil demora um pouquinho, uma semana, talvez, para liberar a gravação. E aqui uns tutoriais. Esses aqui você tem que pagar à parte, né? Com o Francesco Cesarini, Steven Bussey e outros. E é isso. Aqui os tickets para estudantes, os tickets de diversidade e inclusão, está tudo aqui. Então, acho que é isso. Deixa eu fechar aqui. É, aqui é só a confirmação de que eu estou aqui inscrito como... como voluntário. E, relembrando, tem esse código aqui. É só entrar lá no perfil da Elixir Brasil. Vocês conseguem um código que a Alda Rocha está conferindo para todo mundo aí que quiser participar. Ter um desconto razoável. 20% desse preço em dólar é um ótimo desconto. Então, quem puder participar, está aí a sugestão. Um grande abraço.